Amanhã os concertos acontecem na Igreja Nossa Senhora do Pilar, às 8 da noite, e no domingo, dia 13, na Igreja do Rosário, às 7 e meia da noite. As apresentações têm entrada gratuita. Duas peças de Handel compõem o programa, além da abertura de Flauta Mágica e Breves Spatsy Messy, ambas de autoria de Mozart. Os dois grupos começam a temporada com mais força, buscando uma aproximação maior com a comunidade. A ideia é oferecer a todos os pontagrossenses opções culturais de qualidade e de fácil acesso.